Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Quando eu ando assim, meio down, vou pra Porto Ibarre, tira legal, coisas de magia, sei lá, Paralelo Trinta, que que? Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau! Baixo Astral, vou para Porto Alegre, tchau Deu para ti Baixo Astral, vou para Porto Alegre, tchau Que saudade da redenção Do fogato sair do falcão Cobertor de orelha para o frio E a galera no pera rio Deu para ti Baixo Astral, vou para Porto Alegre, tchau Deu para ti Baixo Astral, vou para Porto Alegre, tchau Deu para ti Baixo Astral, vou para Porto Alegre, tchau Deu para ti Deu para ti Baixo Astral, vou para Porto Alegre, tchau Quando eu ando assim, meio down Vou para Porto e para Trinigal Deu para Porto Alegre, tchau Deu para ti Baixo Astral, vou para Porto Alegre, tchau Deu para ti Baixo Astral, vou para Porto Alegre, tchau Deu para ti Deu para ti Baixo Astral, vou para Porto Alegre, tchau